Essa aula aqui vai ficar gravada, eu vou colocar no curso. Esse mês vai entrar aula, mês que vem vai entrar aula. Então eu pego o feedback dos alunos. Poxa, vamos falar sobre foot, vamos falar sobre efeitos em paralelo, vamos falar sobre equalização. Vai entrar muito assunto. E além do curso, além do grupo de suporte, a gente vai ter essas aulas bônus. Que é uma forma também de tirar dúvidas e a gente também interagir aqui, né? Então vamos lá. Vamos falar como configurar um bom timbre de overdrive, distorção na Fracta. O ponto de partida que eu penso primeiro sempre é o amplificador. É o mais importante de tudo. Você escolher o amplificador, você timbrar o amplificador, o seu som de guitarra, ele já precisa estar muito bom só com o amplificador. Então o primeiro passo é escolher o amplificador. E quando a gente vai falar de amplificador, aí é um mundo de possibilidade. Porque também tem a ver com o estilo, tem a ver com o seu gosto pessoal. Mas existem amplificadores que são meio que um consenso entre a maioria dos guitarristas. Quando a gente vai falar de clean, por exemplo, os fenders, deluxe, reverb principalmente. Praticamente te agrada quase todos os guitarristas. O primeiro passo é esse. É você acertar o seu timbre no amplificador. Investir muito mais tempo nisso. Quando eu comecei na Fracta, ou na X8, há uns 4 anos atrás, eu fazia o contrário. Eu colocava o amp aqui e dava um acorde. Mas estou sentindo um pouco abafado. Ah, mas eu vou resolver isso com o pedal. Eu vou corrigir isso com o pedal. Esse é o maior erro, porque o pedal é a evolução do seu amp. Ele precisa ser a continuação do seu amp. Não ele alterar o seu amp. Eu desconstruí essa lógica na minha cabeça, de que o pedal vai consertar o seu som. Tipo assim, o seu som está mais ou menos, o pedal vai fazer o seu timbre ficar bom. Eu não penso assim. E as pessoas que eu conheço, as referências também de timbre, também não pensam assim. Até porque, se a gente sair da Fracta, ou se a gente for comprar um tudo analógico, a gente vai comprar um bom amplificador, vai tirar um som com ele, sozinho. Já tem drive ali, se você tiver um Bogen, enfim, um Friedman, um Mesa Bug, já tem um drive muito legal. Às vezes já tem um reverb. E às vezes você vai botar um pedalzinho, um Tube Scream, ou qualquer pedalzinho de drive, para empurrar um pouco ali. E a ideia do pedal não é descaracterizar o amp. É aumentar a distorção do amp, aumentar o ganho do amp, aumentar a saturação. E de repente, cortar um pouco o Tube Scream, ele tem essa coisa do médio. Então, às vezes o amp está mais aberto assim, com mais frequências altas. E ele vai dar uma cortadazinha, e vai deixar o seu som um pouco mais encorpado. Beleza, mas eu tenho sempre uma preocupação de não deixar o meu pedal de drive alterar a característica do meu amp. Colorir demais o meu amp. Geralmente eu começo com o amp clean, né? Toda pedaleira que eu vou pegar, então... Eu já estou sentindo que está um pouco grave aqui. Eu já uso um equalizador aqui, de 7, pego um desse aqui e já vou... Já tiro um pouco do grave. Aqui, eu geralmente deixo em 2, né? Para poder o Deluxe não saturar muito. Aqui, geralmente eu deixo em 5 também, enfim. E aí no Cab, já corto aqui também, já confiro, mas geralmente sempre vai dar certo. Aí aqui em pré-amp eu corto em 100 de novo, então... É aqui que eu gasto mais tempo. Porque se o seu clean estiver soando bem, estiver encorpado, não estiver sobrando nem grave, nem agudo... Tudo que vem depois vai dar certo. Aqui é o ponto de partida, né? Aqui é o coração do seu timbre. Pronto. Vamos supor que eu cheguei num som do amplificador que eu gosto. Aí agora eu vou colocar só um reverbzinho aqui, para não ficar seco. Aí vocês vão começar a perceber que quando a gente gasta mais tempo no amp, depois a coisa vai ficando melhor. Botei um plate, um small plate, 2 segundos o timing, 15, o mix. Aí geralmente eu faço um corte aqui, em 190, e aqui às vezes em 3. Faço um corte aqui, corto os agudos. Aí o que acontece? Quando eu coloco o reverb, a tendência é melhorar, porque o som do amplificador já estava legal. Então agora ele vai enfeitando mais o timbre, vamos dizer assim, né? É o que a galera chama de perfumaria, né? E se a gente tirar o reverb, o timbre é o mesmo, só que seco, né? Botei o reverb aqui. Se eu botar o input boost aqui, ó. Bota mais um pouquinho. Já começa a saturar, tá vendo? Então a ideia aqui, ó. Eu gosto muito dessa coisa de ter o timbre clean. E o saturado, o drive. Você vê que as frequências são as mesmas. A característica do amp continua a mesma, só que agora é o amp mais saturado. Ele clean. Tanto que eu gosto de usar também esse saturação aqui, ó. Quando você usa o saturação aqui, ó. Sem ele. Com boost. E com os dois. Então fica bem característica de amp mesmo, né? Fica bem como se fosse um amp mesmo. E o deluxe, ele é assim. Se você aumentar o ganho dele real. É, fica parecendo que eu ligou o T-S9. Então o que é que eu penso? É que ao mesmo tempo que eu quero o amp assim, clean. Eu quero ter ele assim também, ó. Aí eu vou ligar aqui o meu T-S9, que é o pedal real mesmo. Tá aqui o verdinho. Vou ligar ele aqui, ó. Pedal mesmo, né? Vou abrir mais o agudo dele. Vou desligar o T-S9. Vou ligar o drive do amp aqui. E aqui a gente percebe aqui que o drive do amp é mais cristalino. Por quê? Porque aqui a gente não tá mudando frequência. A gente tá aumentando a saturação. Só que se eu vir aqui, ó. Colocar o T-S808, ó. Ele já fica próximo do meu T-S9, ó. A diferença do T-S8 e sem nada, neutro, né? Então eu quero um drive mais cristalino e eu venho usando esse recurso. Deixa eu colocar aqui agora um pedal de drive. Colocar aqui um T-S808 mesmo. Primeira coisa que eu faço é conferir se ele tá mudando o timbre, né? E óbvio que tá, né? Dá pra perceber aí também, acredito. Percebe que quando eu ligo tanto o meu pedal real, quanto o da própria Fractal, o I-Bunds, né? O Tubo Screaming, ele dá uma colorida. Ele corta as altas e ele tem um pouco de... Ele tem um médio mais anasalado, assim, né? Mais acentuado. O que é que eu faço? Se eu quero um drive cristalino, eu geralmente recorro a esse recurso aqui. O Input Boost. Mas o timbre, sempre eu tento entender que é esse aqui, ó. A característica é essa. As frequências são essas. Ah, mas tá muito agudo no clean? Vai ficar muito agudo no drive também. Se você não cortar no pedal. Aí tem aquele caminho que muita gente usa. Poxa, eu quero um clean mais aberto. Mais brilhante. Mas eu não quero um drive ardido, assim. Aí você pode usar um drive que vai cortar um pouco essas altas. Ou seja, vai tirar um pouco do brilho, né? Desse timbre mais brilhante. E você vai ter um clean agora, um drive, na verdade, com menos cristalino, né? Sendo que você pode compensar aqui também. Uma coisa que às vezes eu faço aqui, ó. Eu tiro o médio. Pra tentar deixar ele próximo. Ó lá, tirei o médio. Sem ele. Com ele. Se eu zerar o médio aqui, ó. Sem ele. Ó, tirei o médio todo. Atirei demais. Agora o original. Aí é que a gente percebe que é muito importante a gente ter a referência do que é o original. Porque o original também não é cristalino, cara. Por exemplo, ó. Original. E agora o da Fractor. Você vê que o da Fractor tá com menos médio, então. Original. E olha que o original. Deixa eu ver se eu mostro pra vocês aqui. Em 5, né? Não tá lá no centro. O agudo tá ali como se tivesse em uma hora, uma e meia da tarde ali. Ó lá, não tá bem no centro, não. Por isso que eu gosto de ter. Algumas pessoas me perguntam. Por que você usa o Tube Screamin? Pra eu não esquecer do que é um Tube Screamin, sacou? Essa é a ideia. Porque senão eu vou achar que o Tube Screamin é brilhante assim. Tipo. Ele é assim, hein? Ele não é assim. Ele é assim. Ó o Real aqui. Aí se eu quiser deixar ele igual, aí eu vou achar o ponto aqui que ele vai ficar parecido. De pôr um TS9 com o tone quase zerado. Exatamente. Então aqui a gente tá falando de Drive, né? Da Fractal e o Real. Aí é onde é que entra uma coisa que eu gosto da Fractal. Porque esse Real eu tô achando ele... Um pouco fechado. Como é que faz pra poder resolver isso? Não resolve. Porque se eu abrir o tone, ele vai vir mais médio. Ó lá. Tá todo agora o tone. E se eu tirar, ele abafa, né? Agora tá no centro. Então na Fractal eu consigo ter um Tube Screamin com menos médio. Da Fractal. E agora o Real. Da Fractal tá com mais... Tá saturando um pouco mais, né? Vamos lá. Você vê que o Real ainda é um pouco mais médio. Às vezes eu não gosto muito desse médio. Então... Deu pra entender aí, né, galera? Mas... Tendo a ciência de que aqui você tá alterando um pouco do timbre do amp. Quando eu não quero alterar muito, aí eu uso esse drive daqui, que é mais cristalino. Pra ele ficar mais assim, né? Deixa eu botar um BB Preamp aqui, que eu gosto muito. BB Preamp. Aí é o BB Preamp que eu uso. Ele já tem mais saída, né? Então eu baixo aqui o level dele, ó. Provavelmente eu tô cortando o grave aqui. Eu peguei um... Um bloco Librele, né? Que eu salvei aqui de BB Preamp. Porque eu peguei o BB Preamp real. Fiz isso que eu fiz aqui com o meu Tube Screamin. Tentando meio que igualar os dois, mas... Melhorando um pouco. Tipo assim, ah, eu não gosto desse médio do meu Tube Screamin real. Vou tentar chegar o mais próximo possível, mas com um pouco menos de médio. E o BB Preamp, eu acho que o da Fracto, ele tem bastante grave. Por isso que eu tô cortando aqui, ó. Em 230. Porque se eu deixar zerado aqui, ó. Eu acho ele muito grave. Do jeito que vem, né? Ó. Então, geralmente eu corto aqui em 230. Pra ele ficar parecido com isso, ó. Uma coisa que eu faço também, pra equalizar o pedal de Drive. Eu ligo e desligo e vejo se ele tá próximo, assim. Se a guitarra tá com a mesma frequência, né? Então eu tento meio que equilibrar isso. Então, o amp eu já não vou mexer mais. Porque eu já achei o timbre dele clean. Aí ele tá com o Input Boost aqui, ó. Por isso que ele tá torcendo bastante aqui o BB Preamp. A BB Preamp sem o Input Boost, ó. Fica mais Drive, né? Fica mais leve. E a outra coisa que vocês podem fazer. Configura aqui, ó. Então eu posso programar esse CS1 aqui, ó. Então eu tenho o BB Preamp sem o Input. E com o Input Boost do Amp. Então você já tem aqui uma variação de Drive muito legal, ó. Só o Amp. Com o Input Boost agora. Aí agora você tem o Input Boost com o TS-8. TS-8. TS-8 sem o Input Boost. Deixa eu ver o meu Tubo Scream sem o Input Boost. O Real e o da Fracta. Eu, por exemplo, tô gostando mais do da Fracta agora do que o meu. Porque o meu eu tô achando o Médio. Agora. E o Real. Se quiser igualar. Eu vou compensando aqui. Botando... Abrindo mais Médio aqui, ó. Aí. E o Real. Real e da Fractal. Real. E agora Fractal. Agora tá bem próximo, assim. Mas às vezes eu não quero que esteja próximo. Porque eu fiquei com menos médio, entenderam? Então a minha ideia é não mudar tanto esse timbre aqui, ó. Do Amp. Quero que o Pedal de Drive, ele seja a evolução desse timbre aqui. As frequências se mantendo. Aí. Bb Pre Amp. Mesma coisa. Então aqui já tem um timbre aceitável, assim, né? Vou botar um delayzinho aqui. Geralmente eu corto um pouco a frequência do delay, ó. Você vê que tá cortando em 2.900. Por quê? Se eu deixar o delay aberto, ele vai brigar com as notas. Essa nota que eu toco. Perceba que a repetição, ó. Ela tá com a mesma frequência da minha nota, ó. Então se eu ficar tocando... Embola. Quando eu corto... Tô exagerando aqui, claro, né? Quando eu corto, parece que eu tenho um fundo. Eu tô tocando e tem uma sombra, né? Olha lá. Tá vendo? Ele fica mais anasalado, a repetição, ó. E sem cortar. Então eu gosto de filtrar o delay, porque eu consigo usar mais forte o delay. E... Cara, só isso aqui já é praticamente 80%, 90% do timbre. Tudo que vinha depois aqui vai ficar legal. Perceba que quando eu ligo o hatch e eu venho aqui, ó. E ligo o input boost do amp, ele dá uma diferença maior. O input boost agora. O input boost já reage um pouquinho diferente com o hatch. Aqui vai funcionar como se fosse no mundo real mesmo. Como se você pegasse um hatch e colocasse em um deluxe. Aí é que entra a questão do gosto. Porque, poxa, esse timbre de distorção tá bom ou não tá? Aí é muito do... Da pessoa. Pra solo, por exemplo. Eu já mudaria o amp, botaria um mesa bug aqui, ó. Um mesa bug não, um bug na red. E mudaria a caixa, porque a caixa 4x12 vai vir mais quente, assim. Essa 4x12, 1960 TV, que é a do Marshall, né? Aí tá com o ribbon, 4x12, 60. E aqui com o condensador, condensa, né? Microfone condensa, o primeiro aqui. Tirar o delay. Essa lista de amp é que eu salvo, né? Os blocos de libreira aqui. Você pode pegar, por exemplo, esse amp que eu criei aqui, agora na aula. Eu posso vir aqui e salvar ele, ó. Por exemplo, é... Deluxe. Amp Deluxe. Deluxe. Aula FM3. Aí eu salvo aqui, ó. Então, se eu quiser achar esse amp, com a mesma regulagem, ele vai estar aqui, nessa lista. Então, você cria seus amps personalizados, né? É muito legal essa função aí. Os blocos de libreira. Porque eu não vou precisar timbrar de novo. Eu já vou partir daqui. Já é... Perceba que quando eu mudo a caixa, olha o quanto que muda do timbre, ó. O Fender Deluxe. Com a caixa do Fender Deluxe. 1x12. E o Fender Deluxe com a caixa 4x12, agora do Masha. Já é outra coisa, ó. Ó. Você vê que a caixa muda muito. Só que aí, pra essa caixa, eu tô usando o Boggy na hard, né? Aqui já é mais distócio, né? Luciano. Minha mãe me chamou na hora com o meu lance da lista. Aqui, ó. Vou botar salvar. Em algum lugar, né? Pronto. Boggy, né? Red. Aula. Bônus. Que é a de hoje. Pronto. Aí, eu vou salvar aqui. Então, toda vez que eu quiser... Vamos supor aqui, eu tô no C. Ah, eu quero um Boggy, né? Ao invés de eu vir aqui na lista, procurar o Boggy, né? Tal. Todo de fábrica. Eu posso já vir aqui, que ele vai tá aqui, ó. Boggy, né? Cadê aqui? Boggy, né? Red. Aula bônus, ó. Ele tá aqui. Quando eu clicar aqui, ele já vem o AMP do jeito que eu configurei. Então, é como se você pegasse o seu AMP e colocasse em qualquer preset. Vai em 10.000, tá vendo? Se eu botar em 5, olha, vai ficar mais fechadinho, ó. E aí, em 10.000 aqui, ele vai ficar mais agudinho, né? E aí, aí agora o mesmo pedal de dive que a gente usou no AMP já vai funcionar aqui. Com certeza absoluta. Ó. Som do AMP. Com tubo screaming. E é legal essa combinação, porque eu deixo ele um pouquinho mais aberto aqui no gabinete. Em 10.000, pra ele ficar rasgadinho. E aí, se eu quiser que ele, em algum momento, ele fique mais fechadinho, ao invés de eu cortar aqui, eu uso o tubo screaming, que já tem esse médio. Deixa eu baixar aqui o ganho. Tá em 3, né? Vou botar aqui. Em 2. É. Aí, o bogue, né? Com ganho em 2, ó. Aí, ligando o... Tubo screaming. Já entra mais o médio, o bb preamp. O hatch. E a mesma coisa dá pra fazer aqui, né? Que a gente fez no clean lá. Colocar... Ctrl S, o Ctrl switch aqui. Pra poder... Já tá aqui. Pra poder a gente acionar o boost aqui, ó. No bogue, né? Que eu gosto mais também. Ó. Com o boost do amp agora. Que ele não vai mudar a característica do amp, né? Ele vai aumentar o boost. Ele vai dar um boost no amp sem mudar a característica. Sem mudar as frequências. Então, eu prefiro, inclusive. O bogue, né? Mais drive, né? Aí, com o Ctrl switch em 1, ele vai ficar mais... Mais quente. Deu pra entender, galera? Comentem aí. E o bom é que economiza DSP no bloco de cadeia fazendo isso. É. Exatamente. Eu posso usar o Ctrl switch 1 aqui. E posso usar o Ctrl switch 2 aqui, ó. Com o Windows, clica com o direito do mouse. E com o Mac eu clico com os dois. Aí eu venho aqui, Ctrl switch 2. Direcionei aqui, ó. Pronto. E aí, agora eu venho aqui no FC. Pra ser rápido, eu vou copiar aqui e colar aqui, ó. Pronto. Aí, depois eu mudo pra CS2, ó. Agora, eu quero que esse foot seja o CS2. Então, o que é que vai acontecer agora? Quando eu clico nesse foot aqui, eu aciono o input boost. E quando eu clico nesse foot aqui, eu aciono essa saturação aqui do amp, ó. Aumenta bastante aqui, ó. Você vê que ele reage diferente no bogue. Então, eu vou diminuir pra 2 aqui, ó. 2 mil, na verdade. Aí. Ó, sem a saturação. Com a saturação. Aí, aqui você pode botar 6 dB, né? Se estiver muito forte. Você vê que é sutil, ó. E os dois, né? O boost e a saturação. Aí, a diferença disso pra um pedal de drive, por exemplo, um bíblia preamp. Já é outro som. Por isso que eu falo que aí vai de gosto também. Aqui. Eu acho esse timbre mais real, usando o boost do amp. Se eu quiser que distorça mais, venho aqui e boto 12 dBs. E aí, eu posso usar um overdrive aqui pra empurrar, né? Então, galera. Vamos pro próximo assunto. Vou juntar. Tchau.